Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, agora nós iremos escutar o Evangelho. Hoje é quinta-feira, dia 31 de outubro, o último dia deste décimo mês do ano corrente. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus, Tu deves ir embora aqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse, E de dizer a essa raposa, eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã. No terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta more fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, Tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas Tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais até que chegue o tempo em que vós mesmos direis, Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, querido irmão e irmã. Jesus, Ele é Deus, é o Senhor, e Ele sabia muito bem qual era a missão que o Pai havia confiado a Ele. Ele veio ao mundo para salvar o mundo, mas Ele sabia muito bem que seria rejeitado, perseguido e até morto. E era preciso que Ele passasse por tudo isso, porque aqui Ele sabia que iria enfrentar os piores inimigos de Deus, que é o demônio, aqueles que confiam e acreditam e seguem o demônio, e tudo aquilo que o pecado original ocasionou na natureza humana, ou seja, a morte, em consequência a dor, o sofrimento, tudo aquilo que faz o homem sofrer, tudo aquilo que quer destruir a própria natureza, o universo e toda a criação. E Jesus, sabendo de tudo isso, Ele veio justamente para destruir aquilo que destrói o ser humano, aquilo que destrói o amor de Deus, aquilo que destrói tudo aquilo que Deus fez, e querendo destruir o próprio Deus, tomando o lugar de Deus. O Senhor conhece todas essas coisas e veio para destruir, para mostrar, para provar, para dizer a todos nós que só o Senhor é Deus. Ele é que conhece e sabe o que é o melhor, e nada poderá se comparar ou querer tomar o lugar de Deus. Quem é como Deus? Ninguém. Somente Deus é Deus. Por isso podemos confiar nele, acreditar nele e fazer aquilo que ele nos pede, ou seja, ser santo como ele mesmo é santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, que Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém.